Footdraft, super animado, só que não, mentira, tô animadinho assim, deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô muito animado porque temos essa tarde que eu gosto. Segundo, FIFA 21 tá chegando semana que vem, moleque! E vamos ver o que a gente consegue, vou começar escolhendo um zagueiro, tá? Zagueiro bom apareceu, a gente cata. Ontem eu botei um vídeo, manos, e perguntei pra vocês, será que é possível chegar ainda no 194 no FIFA 20? Bom, alguns responderam que é impossível, que o FIFA é bugado. Que não sei o que lá, que o draft do FIFA 20 foi uma bosta. E eu concordo 100% com vocês. Velho, a minha expectativa pro próximo FIFA é que, pelo menos no draft, a EA utilize mais cartinhas que ela solta. Porque assim, a EA lança cartinha o ano todo, faz evento o ano todo pro Ultimate Team. Então, a gente que joga draft quer testar elas. O que a gente espera do EA é que ela simplesmente pegue as cartinhas que ela lança e bota no draft. Seria da hora se, por exemplo, saiu cartinhas dos melhores jogadores da Champions. E tivesse um evento no draft disso. Só pegando esses jogadores, aparecendo um monte de cartinha dessas, tá ligado? E eles soltassem eventos junto no Ultimate Team e no Foot Draft. Porém, sabemos que isso vai ser impossível, amigos. Porque se trata da nossa empresa maravilhosa. Mas vamos ver. Falta pouco. Olha o pombo aqui, Totsman. Que isso? Com todo o respeito do Cristiano Ronaldo, eu vou pegar o pombo, tá? Ó, é, é. Deixei o Cristiano Ronaldo de fora. Vamos lá na meia Uca. Ó, boa. Temos agora o manézinho. Mas vamos ver o que a gente vai ter de FIFA 21. Ô, louco. Sacar de novo é brabo. A minha esperança é que realmente a EA atualize mais o draft no próximo FIFA, manos. Ia ser bem legal, né? Fazer aqueles drafts topzera que tinham aí no FIFA 19, FIFA 18. FIFA 18 mesmo, mano. Teve Copa do Mundo. O draft era um absurdo, velho. Depois que saiu a Copa do Mundo, vinha a cartinha de tudo com até jeito. Vou pensar em entrosamento e vou pegar o Vertogen aqui, manos. Vamos fechar o goleiro. Bom, começamos com o draft da hora, tá? O Black. Não, vou pensar em entrosamento. Vamos de Ederson aqui mesmo. Ó, temos aqui 91 barra 83 com o pombo lá na frente. Pronto pra fazer gol. Alex Telles. Marquinhos. Que delícia, mano. Ah, esse Marquinhos vai... Nossa, olha isso. Como veio. 94, mano. Nossa, a zaga tá monstra demais, mano. Isso. Era isso que eu queria. Nossa, Ia tá de parabéns hoje. Só foi eu começar a falar mal dela. Ela tá me dando uns presentinhos aqui no draft. Eu tô nem acreditando, mano. Ô, louco. Mandou mais um Tots aqui. O tal do Henry falsificado. Eu quero aquele Henry Icon, na verdade, né? Pratinhas não podem faltar. Pegar o Bertolo. E vamos indo. Inclusive, hoje de manhã eu soltei um vídeo pra quem não assistiu. Caraca, mandou até o Garrincha, moleque. Desculpa. Eu tive que me interromper pra falar do Garrincha, que é top. Hoje a gente soltou um vídeo, manos, falando aí sobre um mod de FIFA 20 que deixa ele parecido com o FIFA 21. Se você não assistiu, é bem legal, tá? É só clicar no card. E aproveitando a situação, que o Samson apareceu, inclusive, também saiu vídeo ou vai sair vídeo novo no canal de vlogs, Sucos Unidos. Então fica ligado se você que curte aí, mano. Eu vou deixar no card também ou na descrição. É só entrar lá. O vídeo tá bem legal. É sobre o Play 5, tá? Já fica aí, mano. A chamada pra vocês. Vem pra cá. Acerbe. Mas eu quero saber de vocês qual a expectativa do FIFA 21. Vocês acham que vai ser legal? No geral, tá? Não só no draft, no Ultimate Team, nos modos de jogos, no modo volta. Será que vai ser agradável? Nossa senhora. Aí me quebra aqui, né? Aí me quebra, né? E aí? Pera aí. Pera. Para lá, manos. Se eu pegar... Ah, vou pegar o Petit. Desculpa. Não, hoje não é o dia do Cristiano Ronaldo. Por que que eu vou pegar o Petit? O Bala que vai vir pra cá. E o Petit vai fazer a volança aqui. Senão eu ia ficar com aquele jogador no meio do campo central bem ruim, manos. Ô, louco. Veio muito jogador bom, velho. Ainda mandou aqui Casemiro, Fernandinho e o Cristian Telo. Vamos pegar o Cristian Telo. Eu perco um trozamento? Perco só umzinho, né? Só umzinho. Tá de boas. Tá de boas até. Vai. Último. Nossa. Rapaz, que draft é esse, maluco? Bom, eu vou perder bastante trozamento aqui, mas eu vou deixar esse Ney aqui, velho. Com todo respeito, o nosso amigo Ney, pera aí, vai linkar aqui. Ah, deu. 192. Nossa, que time monstro, mano. Na moral. Então tá aqui. Temos 193, mais uma vez, quase o 194, mano. Que absurdo esse time. Deixa eu ver. Se eu botar o Oblak aqui, eu perco muito? É, eu perco bastante trozamento. Então vamos deixar o Ederson. Mas ficou um time muito forte. Temos aqui gerações de brasileiros, né? Temos geração Pombo-Neymar, geração Ronaldinho-Gaúcho, temos a geração Garrincha e Carlos Alberto. Brabo, mano. Foi uma seleção brasileira topíssima. Só com jogadores aqui fortes, mano. Seleção brasileira, 93 pra cima. Cara, que isso, mano. E teve o Ederson também e o Lucas Moura aqui. Isso é louco. Vamos ver se vem um brasileiro aqui? Bom, não vem, então eu vou pegar o seu bordalás. E agora vamos aqui para o nosso resumo do draft. 193 brabo. Mas brabo mesmo, mano. 8 jogadores brasileiros e 5 ídolos. É assim que eu gosto. Vamos lá, vamos testar esse time aqui. Nosso adversário também tá com um time bem bom, né, mano? Olha aí. 92 barra 98. Eu gostei da fotinho dele lá, que é um cachorro. Boa, top. Vamos lá, mano. Começou a partida. Só quero ver aqui, velho. O time tá muito bom, na moral, mano. A gente tem esse aqui, ó. Esse aqui é o brabo, velho. Neymar. O cara tá jogando com dois. Ok, ok. Nossa, que velocidade de Martínez. Pega ele. Pega ele. Quase tomei aqui no contra-ataque, mano. Ai, vai Ronaldinho. Aqui, meu pombo. Caramba, não era lá atrás. Garrincha. Bate, Garrincha. Pensei que ia ser gol. Boa jogada agora, hein. Deixou no chão. Faz o gol. Faz o gol. Richardson. O pombo não perdoa, mano. Opa. Vai aonde, meu amigo? O cara ficou no chão, mano. Ih, Richardson. Vai, Richardson. Ai, como que perde, mano? Como que perde? Quem não faz, leva, hein, ó. Vai vendo. Boa jogada. Driblou. Ai, goleiro voltou bem. Boa jogada. Garrincha. Garrincha. Nossa, fuzilou bonito, mano. O time tá muito brabo, na moral. Ó que chutaço, mano. Boa jogada do Garrincha. Ballack. E Charleston. Ai, como? Ronaldinho. Ronaldinho pra fora, mano. Como que perdeu? Oh, oh. Golaço. Hum, mano. O cara botou... Ih, tá impedido. Foi não, foi não. Chora mais. Ó, bora, Ney. Bora, Ney. Tem o Ronaldinho. Nossa. Ai, na hora do chute. Já tinha limpado o primeiro, mano. Ó o Ronaldinho aqui, mano. Vai, Ballack. Faz. Faz. Três a... Mano, o time tá insegurável, na moral, mano. O time tá muito apelão. Sem chance. Neymar agora deixou o cara no chão, mano. O que que foi isso, mano? Ó o Ronaldinho. Bateu fraco. Agora esse Martins aí pra pegar vai ser difícil. Vai, meu goleiro. Não. A gente tava pedindo pra tomar esse gol, né, mano? Tava pedindo. Tava deixando muito exposta a zaga. Boa. O Ronaldinho tocou pra ele. Ney. Faz o cruzamento. Charleston. Ai, mano. Não consegui chutar, velho. Lança perigoso de novo. Demais. Demais, Carlos Alberto. Acabou. Vapamos eles, mano. Três a um. No mais fino possível do futebol desse time maravilhoso aqui. Seleção brasileira. Várias gerações. Só craque de bola, mano. Só cartinha monstra. Bom, a gente deu uma amassada forte. Dez chutes contra três. Seis finalizações certas contra duas. Mais posse de bola. Ganhei mais dividida. Não fizemos faltas. Tivemos ali... Quer dizer, não tivemos escanteio. Precisão na finalização. Precisão no passo também foi melhor. A gente amassou bastante o time rival. Mas o nosso time tava bem forte. Mano, espero que vocês tenham gostado desse draft. Ficou bem top, hein? Espero que nos últimos dias de draft FIFA 20 seja assim. Maravilhoso. Valeu rapaziada e até o próximo vídeo.